Palavra do dia com Dom Luiz Soares Vieira Hoje nós estamos no dia 17 de outubro Nós estamos, portanto, vivendo a nossa semana, né? Já estamos na metade da semana passada, né? Hoje é quinta-feira E aqui nós temos, então, a leitura Da nossa missa, da primeira leitura Da parte da leitura da Bíblia, né? Começamos a ler, sabe o quê? A Carta de São Paulo aos Efésios Nós, então, já deixamos os Gálatas, né? Você vê, a carta é importante Mas a Carta dos Efésios também é muito importante É muito bonita Porque traz, assim, um ensinamento bom para a nossa vida Como saber viver E nós estamos, então, no comecinho Capítulo 1, versículo 1 a 10 É bonito, sabe? Porque é um hino É um hino que Paulo compõe É um hino de bendito Então, bendiz, louva A quem? Ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Quer dizer, ao Pai do céu Então, ele é bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Agora, por que que a gente bendiz? Porque a gente louva a Deus O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Porque ele nos abençoou Veja, nós somos pessoas abençoadas por Deus E abençoadas no Espírito Santo Por que que nós somos abençoadas? Por causa de Jesus Cristo Que morreu por nós E nos tornou, todos nós Pessoas muito importantes Muito importantes E aí, entendeu? Vai dizer Em Cristo, ele nos escolheu Antes da fundação do mundo Olha, veja só Em Cristo, ele nos escolheu Antes da fundação do mundo Para que sejamos santos E irrepreensíveis Sobre seu olhar no amor Veja, que coisa bonita, né? Então, antes de nós existirmos Deus já tinha nos escolhido Em Jesus Cristo, né? Para nós sermos pessoas santas Repreensíveis No amor Quer dizer que, então Deus é amor Então, nós temos de Nos identificar com Deus Nós fomos criados Em imagem e semelhança de Deus E Deus é o amor Portanto, nós devemos ser Esse reflexo de amor Onde nós estivermos Depois ele diz Ele nos predestinou Para sermos seus filhos adotivos Por intermédio de Jesus Cristo Quer dizer, então O que Jesus veio fazer Aqui nessa terra? Ele veio, pelo menos Nos revelar quem é Deus, né? O rosto de Deus Que é amor Depois ele veio ser nosso irmão Então, nós somos filhos E filhas de Deus Quer dizer, veja só Que dignidade nós temos Você já pensou Que dignidade nós temos? Somos irmãos e irmãs de Jesus Filhos e filhas de Deus E aí, então, ele diz Isso para louvor Da sua glória e da graça Com que ele nos acumulou No seu filho bem amado Veja só Isso para que nós Sejamos a presença de Deus Onde nós estivermos, não é? Pelo amor Pela fé E as pessoas, então Descubram Deus Louvem a Deus E aí, então Pelo sangue de Jesus Nós fomos libertados Novamente O tema da liberdade Ver como Na Bíblia aparece No Novo Testamento Aparece muito Esse tema da liberdade Mas da liberdade Interior Que é muito mais importante Do que a liberdade exterior Eu me lembro de um bispo Da Vietnã Que ficou preso Mais de dez anos Estava preso Mas foi um homem livre Impressionava todo mundo E depois ele vai dizer Nele, nossas faltas São perdoadas Nós estamos, portanto, livres Jesus morreu para nos libertar E depois ele diz Ele nos fez conhecer O mistério da sua vontade Qual é o mistério Da vontade de Deus Levar à plenitude O tempo estabelecido E recapitular em Cristo O universo No universo Tudo que está nos céus E tudo que está na terra Quer dizer O nosso mundo Vai ser uma casa Muito bonita A casa que Deus preparou O homem estragou E essa casa Todo o universo Vai ser realmente Recuperado Em Jesus Cristo Recapitulado Tudo nele Então É um trecho muito denso Pena que a gente não tem tempo Cinco minutinhos Mas vamos guardar isso O amor de Deus Que nos liberta Que nos faz filhos E filhas dele Irmãos e irmãs de Jesus Então agora uma bênção Para você E para sua família também Nosso Senhor Jesus Cristo Esteja adiante de ti Para te guiar Atrás de ti Para te proteger E aos teus lados Para te acompanhar Pela intercessão Pela intercessão da bem-aventurada Sempre Virgem Maria Mãe de Jesus E nossa mãe De São José E de todos os santos Desta sobre ti A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E esta bênção Permaneça para sempre Amém Um abraço E até amanhã Se Deus quiser Palavra do dia Uma produção Rádio Desterro FM 106.5 Se inscreva No nosso canal Do Youtube Desterro FM